Você é autor de quantas camisas? Já, 37 do clube. Só que? 30 anos e 37, os 7 anos é de 7 de setembro, então eu já fiz 37. Como é que é criar um desenho, uma estampa de uma camisa todo o ano? Eu jogo no computador o que eu vejo de cor, vermelho, verde, amarelo. Aí dali eu começo a partir para alguma ideia. Qual é o conceito que você faz e que você tem para criar? É livre, entendeu? É livre. Aí na hora a pinta, porque o bloco quase que não tem enredo, né? O bloco, quando tem um enredo, eu trabalho em cima do enredo, né? Mas eu faço sempre através das cores, né? Quando aparece alguma coisa para mim, em termos das três cores da Arara, aí dali é que surge a ideia para desenvolver alguma coisa, entendeu? É basicamente isso, né? Agora, até chegar a isso, a gente não sabe, né? Leva quanto tempo? Uma semana. Uma semana, mas eu faço quase 10 camisetas, entendeu? E daí eu voto para as pessoas votarem, né? Vejo para as pessoas votarem. Joga por um e-mail e as pessoas votam e escolhem uma. É o caso desse ano aqui também, né? Parabéns. Obrigado.